Você me liga, parece distante ao falar Pede pra te encontrar comigo, você quer brincar Eu ando até sua casa, mas não há ninguém, só você e eu, eu e você a sós Está ficando difícil, respirar embaixo dos lençóis com você Eu não quero jogar nada, tô cansada de sempre correr atrás de você Estou um pouco ligando pra você, quem te disse que eu ligo Nunca divide ou conversa comigo, sou apenas a amiguinha pra você Acordo no seu quarto e não há nada pra dizer Quando eu tento dizer algo, você nunca quer ouvir Eu queria poder contar sua mente pra mim Queria não me importar assim Está ficando difícil, respirar embaixo dos lençóis com você Eu não quero jogar nada, tô cansada de sempre correr atrás de você Estou um pouco ligando pra você, quem te disse que eu ligo Nunca divide ou conversa comigo, sou apenas a amiguinha pra você Ciranda, cirandinha, nunca sei, nunca sei o que precisa Ciranda, cirandinha, quero te dar e vou te dar o que precisa Estou um pouco ligando pra você, quem te disse que eu ligo Nunca divide ou conversa comigo, sou apenas a amiguinha pra você Saber que me importo até demais com você Já é hora de te dizer a verdade Se te der meus brinquedos, cê me deixa ficar Não quero deixar de brincar com você Não quero deixar de brincar com você